A festa mais animada do Brasil está chegando, o Carnaval. Por isso nós vamos às ruas hoje, em clima de festa, perguntar o que os brasileiros gostam de fazer nesta festividade. Vamos lá? Vocês gostam do Carnaval? Sim. Sim, muito, amo, a minha época preferida do ano. Gosto bastante, é uma festa maravilhosa. Sim, bastante. Você gosta do Carnaval? Eu amo o Carnaval. Eu acho legal, é uma oportunidade de você ver seus amigos fazer uma festa, curtir a vida noturna da cidade. Sim, nossa, eu amo, é o meu feriado preferido. Eu também amo o Carnaval, não tanto quanto ela, né, porque realmente ela dá uma extrapolada, mas sim, a gente sempre tenta participar. Gosto, gosto muito, Carnaval é brasileiro, né, Carnaval é nosso. Nossa, o pré-Carnaval de Curitiba é maravilhoso, coisa que nem todo pré-Carnaval é por aí, né. Ah, eu gosto, né. Ah, com certeza, é a melhor época onde a gente pode se extravasar, vamos dizer assim. Sim, aqui no Brasil, né, é bem popular, né, a galera curte bastante. O ruim é que é depois do final de ano, né, o problema é esse. E como você gosta de celebrar o Carnaval? Eu gosto muito dos rituais, a gente se arrumar, colocar maquiagem, colocar glitter, o sorriso no rosto também e acompanhar os blocos locais. E cada final de semana a gente tem um tema também, então a gente exerce e exercita muito a nossa criatividade. Eu gosto de celebrar, eu não sou muito a celebrar, mas é uma época boa para a nossa cultura aqui no Brasil, né, muito importante para a gente, eu acho. E também é bom celebrar às vezes, né, ainda mais onde eu moro. Onde você mora? Em São Paulo. As festas lá são boas, eu ouvi falar. Vários bloquinhos de Carnavais, a gente curte em todos. Ah, então você é dos bloquinhos também. Com certeza. A gente passeia no shopping, é que a nossa comemoração não é necessariamente indo num bloquinho, até porque a gente é na Curitiba. Quando morava em São Paulo, dava para ir em algumas festas que tinham mais temáticas. Aqui, na rua, dançando, com muita música e tambor. Tambor é importante. Bom, normalmente eu gosto de passar com as pessoas que eu amo e com os amigos. É muito mais divertido você ter algum plano, alguma festa para ir. E o que você vai fazer no Carnaval? Bom, ficarei aqui em Curitiba e aproveitarei todos os bloquinhos de rua possíveis que tiver. Ainda não sei, é, tá pensando. É, tá aberto, é, tá em aberto. Estou aproveitando agora, né, estamos no pré-carnaval, estamos pensando no pós-carnaval, né, chegar no Carnaval, mas ele não vê um dia de cada vez. Ótima resposta. Provavelmente esse Carnaval a gente vai passar trabalhando, mas quando a gente tiver uma folga a gente vai descer para a praia, que é uma coisa que a gente adora. Esse ano você vai celebrar? Com certeza. Voltando de viagem eu já vou buscar minha filha, a gente vai pular o Carnaval. Opa, aí sim. A gente ainda está decidindo, né? Ainda estamos decidindo, a gente queria passar na praia, mas com todas as chuvas, todos os acidentes, então a gente provavelmente vai passar aqui em Curitiba mesmo. Se fantasiando e indo para os bloquinhos, com a mesma fantasia. Gosto de passar sempre entre amigos, aproveitar para explorar a criatividade, criar fantasias nesses processos. E do que você está fantasiado hoje? Hoje eu estou fantasiado de Pix, que é um tipo de transferência bancária que a gente tem aqui no Brasil. Porque a temática do dia é só tem no Brasil. Adorei! Eu estou de boto cor-de-rosa. Isso, que é uma figura do nosso folclore brasileiro, porque o tema de hoje é só tem no Brasil. Como vocês estão vendo, no Carnaval você vai interagir e conhecer muitas pessoas diferentes e com certeza vai se divertir interagindo com elas. Mas, para aproveitar ao máximo, você precisa dominar a língua portuguesa para conversar com essas pessoas que você conhece. Por isso, nada melhor do que se tornar um membro do Easy Português, para ter acesso ao nosso canal do Discord, no qual você poderá se comunicar com outras pessoas que estão aprendendo português e também conosco, da equipe do Easy Português. Por isso, torne-se agora mesmo um membro e comece a sua preparação para o Carnaval do ano que vem. Da onde você é e o que você está achando do Carnaval em Curitiba? É a minha segunda vez aqui, para desfrutar da festa grande do mundo. E da onde você veio? Da Estados Unidos. Aonde nos Estados Unidos? Os Estados Unidos são na East Coast, cerca de Boston. E o que você espera do Carnaval esse ano? Eu espero muito tempo para descansar, porque, afinal, é um feriado muito importante aqui no Brasil, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de estar com os amigos, aproveitar, dançar, festejar e curtir esse restinho de verão que a gente tem no momento. Ah, eu acho que tenha mais bloquinhos, assim, sabe? Tem pouca coisa, assim, na rua fora a parte aqui do Largo. Então, que tenha mais coisas, assim, na rua, com as pessoas mais animadas. Nas outras regiões da cidade, né? Nas outras regiões da cidade tem pouca coisa, realmente. Tem que vir para o centro para poder participar do Carnaval de Curitiba, senão não tem outra opção. O Carnaval desse ano eu espero me divertir muito com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, realmente. Curtir um tempo de folga, que eu preciso bastante. Ah, muita alegria, né? Muita festa, muita cachaça, muita maconha. E também muitas amizades novas, compartilhar experiências novas, conhecer pessoas de outros lugares, como aqui e agora. É, eu pensei nas duas, como é que é agora? E claro, muita maconha. Alegria para a galera, a esperança renascendo aí, né? E vamos botar fora o fascismo no Brasil. Bom, espero curtir muito. Eu acho que os bloquinhos aqui de Curitiba estão cada vez melhores conforme vai passando o ano, né? Então, acho que, espero isso, espero muita agitação, muita festividade. Acho que o pessoal está agora, tipo, assim, animado depois da pandemia, que não conseguiu aproveitar os últimos carnavais. Então, é isso, acho que muita agitação e felicidade nessas próximas semanas. Eu espero estar longe de Curitiba. Por quê? Porque eu quero ir para a Guarda do Imbaú, que é uma cidade lá de Santa Catarina. Eu espero, primeiramente, eu acho que o carnaval, como uma celebração, eu espero bastante respeito das pessoas, né? Então, não é não, muito importante frisar isso. Muita alegria, muita diversão, muitos beijos consentidos. E uma última pergunta. Você tem alguma história de carnaval que possa compartilhar com a gente? Não, as minhas lembranças de carnaval, elas remetem mais à minha infância mesmo, de quando eu passava na praia com os meus pais, no litoral aqui da região. E me lembra muito a festa, eles fazendo a festa, na verdade. E quando eu, adulta, começo a fazer a festa, é muito gratificante, é gostoso. Não tenho nenhuma que eu possa contar aqui. Teve festinhas temáticas de carnaval e teve roleta de beijo, foi muito da hora. Na roleta era um beijo, ou um beijo de língua, um selinho, tinha várias coisas, foi muito da hora. Tenho. Três anos, quatro anos atrás, meu Deus, faz tempo. Eu e a minha amiga, que está tocando no bloco, a gente estava fazendo aniversário, e a gente começou a fazer uma festa e comemorações do nosso aniversário. Na quarta-feira, que tinha sido o meu aniversário, a gente terminou na quarta-feira seguinte, depois do aniversário dessa minha amiga, que faz aniversário cinco dias depois. Ah, eu nunca passei carnaval solteira. É isso, sempre estou namorando. A gente estava no carnaval, e aí a gente decidiu pular num rio. E aí a gente pulou num rio, e a minha amiga cortou a mão e abriu, super, assim. E daí a gente bebia vodka, botava no machucado, bebia vodka, botava no machucado, bebia vodka, botava no machucado. A gente foi para o hospital, eu fingi que era irmã dela, ela deu ponto na mão, e a gente com a vodka do lado, e botando no machucado, e ponto na mão, uma doideira. E depois ela ficou com a mão costurada no dia seguinte. Mas ela está bem agora. Está ótima. Assim, esse é o meu primeiro carnaval depois da pandemia, né? Então, assim, eu não dava muito valor, tanto valor, assim, para essas coisas de rua antes da pandemia. E agora eu vi que eu senti muita falta. Então, eu espero que eu tenha mais histórias legais para contar da próxima vez que a gente se falar. Eu tenho uma. Eu vi num carnaval, faz tempo, já uns cinco anos. Aí tinha um cara que imaginava que eu era carioca, e eu falava que eu não sou carioca. E ele não era daqui. Ele, você é carioca sim, olha o teu jeito de falar. Falei, cara, nada a ver, se você conhece um carioca, você ia falar que eu não sou. Mas foi engraçado, achei engraçado. E no final, eu beijei ele, ele era bem gatinho, mas foi engraçado. Aproveitou, então. Aproveitei, aham. E você, tem alguma história? Tem várias? Ah, eu tenho algumas, mas o que mais me marca, assim mesmo, é um dia que eu dancei na chuva de verão, com uma pessoa linda, maravilhosa, e que, assim, gratidão. História de carnaval? Eu acho que não, sabia? Talvez eu tenha agora, esse ano. Ah, temos várias, né? Algumas podemos falar e outras não. Mas o que eu posso dizer é que os bloquinhos lá de São Paulo são os melhores. Se você quiser ter uma história de carnaval, vai pra São Paulo que vocês vão gostar do carnaval de lá. É muito top. E você, gosta do carnaval? Como você vai passar essa festividade? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima! E um último recado. Como vocês viram, o carnaval em São Paulo é muito badalado. Por isso, se você quiser ver mais sobre os bloquinhos lá de São Paulo, você pode ver o nosso vídeo especial sobre o bloco do pedal, gravado pelo Leandro, lá de São Paulo. Até a próxima! Entra na roda, o maracadombe chamu! Entra na roda, o maracadombe chamu!